Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é mensagem canalizada da espiritualidade para você Você vai pensar na sua situação, no seu momento, você vai para um lugar isolado, você vai se concentrar nessa tiragem de hoje aqui E vamos ver qual vai ser a mensagem que o universo vai mandar para você Lembrando que se trata de uma leitura generalizada, intuitiva São para várias pessoas, é uma leitura coletiva também Então você adapte a sua realidade, tá bom? Lembrando que para você tomar uma decisão, o ideal é você fazer uma consulta com a sua energia, tá? Bom, quero lembrar vocês também que nós temos uma promoção no canal Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá pessoal? Mensagem canalizada da espiritualidade para você A energia da mesa hoje é uma energia muito especial É uma energia que eu gosto muito, tá? Que é a energia do caboclo birajara É o meu caboclo, tá pessoal? Bom, opção número 1 é o cristal dourado Opção número 2 é o cristal vermelho Opção número 3 é o cristal roxo Faça a escolha do cristal que mais chamasse a sua atenção Lembrando que você pode escolher mais de um, tá? Porque uma mensagem sempre complementa a outra, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem para você que escolheu o cristal dourado Vamos ver a mensagem canalizada da espiritualidade para você Lembrando que antes de eu começar a gravar o vídeo Todos os oráculos são preparados, tá gente? Todos os baralhos são preparados, tá? Por isso que eu não fico aqui horas embaralhando, ok? Vamos ver aqui qual é a mensagem do oráculo para você Energia da mesa do caboclo birajara Então você coloque 3 vezes o número 7 nos comentários Escreva a palavra ativar Para os caboclos trazerem para você essa energia maravilhosa Vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas E vamos ver qual é a mensagem canalizada da espiritualidade Para o seu momento, tá pessoal? Vamos fazer aqui Quem está gostando do canal, coloque nos comentários aí Está dando para ver? Está dando para ver Deixa eu subir um pouquinho Pronto Bom, vamos lá pessoal Para você que escolheu o cristal dourado Qual é a mensagem dos oráculos para você? Qual é a mensagem canalizada do caboclo birajara para você? Iniciamos com 6 de paus O que 6 de paus quer dizer, gente? 6 de paus é uma carta que fala para a gente Que as coisas estão no caminho certo Podem ter demorado sim, tá? Mas as coisas estão no caminho certo Aqui a espiritualidade manda te dizer Que você vai sim conseguir realizar Uma coisa que você está desejando, tá? Você vai ter sucesso Seja com o que você está querendo realizar Coisas que você está querendo realizar Está dentro de você É um desejo É um desejo que te traz felicidade Que te traz alegrias Aqui é falado que sim Você vai conseguir realizar Você está no caminho certo Para realizar esse objetivo, tá? A espiritualidade manda te dizer Que você vai ter sim essa conquista E isso vai te trazer muito triunfo Muita gente que não acreditava Que você pudesse conseguir Vai te invejar Vai ficar até assustado ou assustada Quando vê você com a sua graça alcançada Seja ela qual for Tem gente aqui que deseja um novo amor Tem gente aqui que deseja uma reconciliação Tem gente aqui que deseja um trabalho Uma viagem Algum tipo de reconhecimento Você vai ter Realizando um desejo que você quer É uma mensagem canalizada Que está sendo falada para você Com a energia dos caboclos, gente Os caboclos Representa prosperidade, tá? Seja ela no lado amoroso Seja ela no lado financeiro A energia dos caboclos É uma energia que traz isso para a gente E aqui está sendo falado Que você está no caminho certo Para alcançar isso, tá? Aqui fala também De amor retribuído Se você está gostando de alguém Está demonstrando amor Essa pessoa vai te retribuir O que você está demonstrando Se você já está com uma pessoa Tá? Você já mora com alguém Ou namora alguém O que você está dando para essa pessoa Você vai ter de retribuição E você está no caminho certo Para alcançar esse objetivo Essa leitura vale para quem está Com alguém Sério Namorando Ficando Ou para quem está separado Ou separada de alguém Que gosta, tá? Então aqui está sendo falado Que você vai conseguir seus objetivos Vem uma vitória Depois de muita luta Por que muita luta? Pessoas que escolheram esse montinho São pessoas Que estão esperando Realmente Algum tipo de notícia Há bastante tempo E agora chegou o seu momento Deixa eu colocar a luz aqui Que deu uma escurecidinha aqui agora E agora chegou o seu momento Para você conseguir A vitória que você tanto Vinha querendo buscar, né pessoal? Por quê? Porque não é no nosso tempo É no tempo da espiritualidade Muita gente não entende isso Entendeu? Muita gente não entende isso As pessoas querem No momento que elas desejam Não que a espiritualidade Quebrar E aqui não Aqui você vai atingir Seu objetivo E não demora, tá? Bom Aqui fala de realização pessoal Então Sinceramente Se eu fosse você Eu já estaria agradecendo A espiritualidade Por estar trazendo Essa vitória para você Ok? Bom Rainha de Paus A Rainha de Paus Fala para a gente o quê? Fala de muita paixão Fala de um período amoroso Onde você vai ser reconhecido Ou reconhecido Eu vejo aqui Você estando mais atrativa Mais atrativo Você com um poder de sedução Muito e alta E trazendo isso à tona Então Pessoas que escolheram Esse primeiro montinho São pessoas que na área amorosa Vai ter uma movimentação boa Daqui para frente, tá? Fala aí De uma Fala que você se decidiu Ou vai se decidir Para uma situação E você vai ter êxito Nessa situação Que você vai se decidir aí, tá? Aqui fala que é um período De muito amor Muito sexo Muita paixão A energia sexual Está muito forte aqui E vejo que Essa movimentação Também vai ocorrer Em curto prazo de tempo Na sua vida Vem alegrias Vem felicidade Com a pessoa que você quer Se você está conhecendo alguém Se você já conhece alguém As coisas realmente acontecendo Dois de paus Dois de pau Fala de muita paixão E uma decisão Que você vai ter que tomar, tá? Você saindo daquele momento De nostalgia Aquele momento Que estavam as coisas paradas Nada dava certo E você agora Conseguindo sim, tá? Entrar num período De conclusões Na área amorosa Na área financeira Sua vida vai se movimentar Muito daqui pra frente Já coloca Três vezes O número sete Aí a palavra ativar Ativa a energia dos caboclos Na sua vida Que está muito bom Seu jogo E a carta dois de copas Que é uma carta maravilhosa Que fala o quê? Reconciliação Fala de um novo amor Uma aliança verdadeira Ou fala de uma amizade Que vai virar um grande amor Aí depende do seu caso Porque como eu falei É uma leitura generalizada Mas o que é passado aqui É que você vai ter Um relacionamento Muitos de vocês Começam numa brincadeira Numa amizade Numa paquera E depois se torna Realmente um relacionamento sério Outros Ou outras Vão ter essa reconciliação Com a pessoa que quer Eu vejo aqui Pessoas te julgando Por você querer voltar Para esse ser humano Mas quem sabe Da sua vida é você E se isso vai te trazer felicidade A espiritualidade fala Que vai te dar O que você tanto quer E gente Não vai demorar Aqui é uma situação Que se desenrola rápido Vem aí um período Onde você vai deixar A sua vida fluir Na área amorosa E a resposta vai ser positiva Aqui fala Que Preste atenção Você vai encontrar Uma pessoa Que te completa Muito Ou 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 Você Vai voltar Para a pessoa Que te completa Aquela pessoa Que você Ainda tem Aqueles impulsos amorosos Aquela pessoa Que ainda mexe Com a sua mente Oito de paus Oito de paus É uma carta maravilhosa Oito de paus É uma carta Que fala Para a gente De que? É uma carta Que fala Que você Que está vendo Esse vídeo É Você Está com um período Você está No período Mais aflorado Para a área sexual Para momento sexual Mas não é só sexo Devido a esse período Que você está Você que está sozinha Ou sozinho Você vai conhecer O grande amor Da sua vida Numa aventura Numa saída Ou num convite Que você vai receber Para sair E para quem já sabe Quem é a pessoa Que você gosta Quem é a pessoa Que mexe com você Essa pessoa vai te ver De um ponto de vista Diferente E eu vejo as coisas Para vocês fluindo Fluindo de uma forma melhor Porque essa pessoa Mesmo longe de você Ou afastado Ou afastado Sente a sua falta E aqui fala De realização pessoal Também fala De uma transformação Que vocês vão ter No período curto Vem muita movimentação A espiritualidade Fala que tem alguém Com saudade de você Tem alguém aí Que sente a sua falta Tem uma pessoa Que pensa muito Em você à noite Você pode estar Conhecendo essa pessoa Ou você já conhece Essa pessoa está Com energia de esperança Otimismo E essa pessoa Quer ter um recomeço Com você Para quem não conhece Ou não Não conhece não Para quem Está conhecendo alguém Essa pessoa Ela entende Que você Completa ela Essa pessoa Acredita que você É um amor realizado E aqui fala De uma abertura Muito forte Para que essa relação Aconteça Ou volte a acontecer Cinco de paus Cinco de paus Fala Chega de remar a vida De forma errada Chega de perder A oportunidade A espiritualidade Fala que muitas vezes Já te deu O que você quis Mas por não acreditar Ou por duvidar Você tirou a energia Da sua vida Então aceite O que está sendo Falado aqui A energia Do caboclo Birajara Eu sou Cigano Igor E aqui fala Seus caminhos Estão abertos Para tudo Vê se você Não fecha Dessa vez Vê se você Segura a sua boca Não fala Para ninguém Espera acontecer Que vai vir Na sua porta Que você tanto deseja Seja no amor Seja na área financeira Eu vejo aqui Situações De pessoas Conseguindo aí Respostas Da vaga De emprego Ou De algum tipo De concurso Que tenha passado Então aproveita O que o Birajara Está te dizendo Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Coloque três vezes O número sete E a palavra Ativar Nos comentários Para você ativar A energia Dos caboclos Na sua vida Salve o Birajara Peito de ferro Coloque também Suas iniciais Iniciais da pessoa Que você gosta Para que você possa Abrir os caminhos Dele e dela E o seu Que também Quando a gente faz o bem A gente recebe o bem Se não combinou Com você Pessoal Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O whatsapp Está sempre na tela Do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezeito horas De segunda a sábado Ok Eu sou o Silano Igor A resposta é dada Por gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ligação de vídeo E fazemos também Desfazemos qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Vários comentários aí Com vários relatos De pessoas Que alcançaram Sem seus objetivos Através do canal Seja você mais um Ou mais uma Segue o nosso Instagram Enigma do Oriente Segue a nossa página No Facebook Enigma do Oriente Lembrando aqui Que nossos canais São Enigma do Oriente Lei da Atração Vidência Online Tá pessoal Esses são os canais Do grupo Enigma do Oriente Vamos aqui Para você Que escolheu O cristal da cor vermelha Mensagem canalizada Da espiritualidade Para a sua vida Energia da mesa Do caboclo Birajara Coloque nos comentários aí Suas iniciais As iniciais Da pessoa que você gosta Três vezes o número sete Para você ativar a energia Da espiritualidade Nos seus caminhos Vamos ver aqui Qual é a mensagem canalizada Da espiritualidade Para você O que é que a espiritualidade Quer te dizer hoje aqui Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Que é muito importante Manda esse vídeo Para os seus amigos Para as suas amigas E você vai ver A espiritualidade Te ajudando Tá gente Bom Para você Que escolheu O cristal da cor vermelha Qual é a mensagem Canalizada da espiritualidade Começamos aqui Com o nove de copas O nove de copas É uma carta Que fala De encontro íntimos Que você vai ter De sonho realizado É uma carta Que fala Que os seus desejos Vão se tornar realidade Também Por que que vão Se tornar realidade Seus desejos Porque você está No período de maturidade O que que é isso Hoje você está Começando a entender Mais as coisas Entender mais O que é espiritualidade O que é ter fé O que é ter mais amor O que é cuidar mais Da sua vida E isso está te fazendo Realmente entrar no eixo Tá E aqui fala Que você vai ter Uma satisfação amorosa Por que Você hoje é uma pessoa Mais responsável Não é que você Não era responsável Mas hoje você está Se tornando uma pessoa melhor Tá Você Presta atenção O que vai ser falado aqui Você é o sonho De uma pessoa Ter uma pessoa Que te deseja muito Tá E essa pessoa Tem muito amor por você Tem vontade De estar junto Com você Pra muitos de vocês Vocês sabem quem é Pra outras pessoas Você não sabe quem é Essa pessoa vai se declarar ainda Mas aqui Fala o seguinte Pra você Que sabe quem é Essa pessoa Vai te convidar Pra sair Vem um período De celebração Tá De paixão De muita satisfação sexual Pra você Que sabe Quem é essa pessoa Pra você Que não sabe Vem aí Vem aí Um novo amor Vai surgir Nos seus caminhos Uma pessoa nova Que vai te trazer Um amor muito forte Essa pessoa Vai mexer com você De uma forma Que poucos mexeram Por quê? Na carta do mundo A espiritualidade fala Que o ciclo negativo Dos seus caminhos Acabou E agora Você está entrando Num novo ciclo É um ciclo De realização De sucesso Aqui a espiritualidade É como se você tivesse Renascido Ou renascida E fala de momentos felizes Fala de integração Fala de vitória Você vai interagir mais Com as pessoas Você está num período De integração espiritual Você vai conhecer Novas pessoas Novos momentos Sua energia está melhor Por quê? Você está renascendo E vejo aqui Para você que está Com algum tipo De obstáculo Você vai resolver Fácil Esse obstáculo A espiritualidade Já meteu a mão Para te ajudar E aqui fala Também o seguinte Para você Que está planejando Alguma coisa A espiritualidade Fala que vai ter Concretização Tá? Só fala para você Parar de julgar Os outros Ou fazer comentário Dos outros Porque senão Você acaba fazendo O que você não gosta Que fazem com você Porque num desses comentários Tu pode falar alguma coisa E alguém vai fazer Uma fofoca de você Tirando isso A espiritualidade Fala que seu desejo Vai ser realizado Aqui fala De um relacionamento Sólido Que você vai ter Mas mais uma vez Fala para você Evitar fofoca Evita fazer comentário Às vezes você fala Fala sem querer Ou fala brincando E alguém vai pegar aquilo Vai espalhar De uma forma Que pode te prejudicar Mas aqui é falado Que sua vida Vai passar por um momento De estabilidade total Tá gente? Aqui o seu novo ciclo Começa Se você aceita Coloque nos comentários Que você aceita Bom, dando continuidade A carta Oito de espadas Oito de espadas Fala que você É uma pessoa Que tinha muito medo De perder Ou de se afastar De alguém Ou de arriscar Aqui fala Que esse medo Está passando Aqui fala Que a tristeza Está saindo Do seu caminho Como eu falei O ciclo ruim Foi embora E agora você está No ciclo de equilíbrio E esse equilíbrio Vai sim Te fazer bem Tá? Você se equilibrando E conseguindo Esse objetivo Na área amorosa Principalmente Por que eu falo isso? Porque temos aqui Um 10 de copas O 10 de copas É a carta final Feliz do amor É uma carta Que fala Que você Vai ter A sua família Fala Que você Vai realizar Esse sonho De ter uma pessoa Boa ao seu lado Uma pessoa Que te trate Da forma Que você merece Vem um período De felicidade De plenitude Muitos de vocês Vão reencontrar Alguém Que gosta muito Tá? Ou você Vai ter um novo amor Que vai fazer De você Uma pessoa Muito feliz O importante É que vem triunfo Vem compromisso Vem compromisso Vem um compromisso Muito forte Na sua vida Aqui também É falado Que pessoas Do signo De peixe Aquário Virgem Leão Vocês estão Com energia Muito forte Pra você Ter concretizações Na área financeira Também Muito forte Compromisso De mais riqueza Chegando Ter uma energia De riqueza Falei esses signos Porque apareceu aqui Mas serve Pra todo mundo Que escolheu Esse montinho Também A carta Da torre Fala Da transformação Que está chegando Na sua vida Você vai se reinventar Se reconstruir Pessoas que acharam Que tinham Acabado com você Te destruído Tentaram Essas pessoas Elas vão se assustar Quando vê a volta Que o mundo Tá dando Pra você As oportunidades Que estão chegando Na sua vida No curto No curto período De tempo A carta da torre Fala de De uma reconstrução Que você vai ter E fala Pra você Evitar discussões Evitar briga Se você fizer isso Então viva Essa foi a tiragem De nove horas Faz tudo Ok Salve a espiritualidade Salve o caboclo Jurema Salve o caboclo Salve a espiritualidade Gente, eu adoro Essa baralha aqui Esse oráculo Quem me deu Foi uma amiga Lá da Suécia Uma amiga Chamada Bárbara Eu adoro Essas cartas Bom, vamos ver O que a espiritualidade Quer te dizer Mensagem canalizada Vamos fazer assim Pra ficar melhor Bom Iniciamos aqui Com o set de espadas O que que fala aqui A espiritualidade Manda te dizer o seguinte Você Tem razão Ponto Seja lá qual for a situação Você está com a razão Ou tem razão Tá E essa razão Que faz a espiritualidade Ficar do seu lado E fala que Algo que você está Planejando Vai dar certo Simples assim A espiritualidade Está trazendo Compreensão Das coisas Pra você E está te dando Ideias claras Então Então se você Que está vendo Esse vídeo Está passando Por algum tipo De situação Que falaram De você Ou que Denigriam Sua imagem Ou que Você falou Alguma coisa Pra alguém E a pessoa Não gostou De ouvir A espiritualidade Fala aqui Que você Tem razão Tá A espiritualidade Está com você E vai trazer O equilíbrio Nessa situação E fala que Você vai conseguir Alguma coisa Que você está Querendo muito Você vai ter Uma vitória Parcial E lembre-se Você está Certo Ou você Está certa A espiritualidade Fala que Os traumas Do passado Que você Tem Estão se curando Pessoas Que floreiram Esse montinho São pessoas Que Estavam Com o caminho Fechado Por causa De traumas Do passado Às vezes Você muda De humor Ou É uma pessoa Temosa Ou age Com teimosia Por trauma Do passado Só que Essa energia Realmente Está saindo Da sua vida A espiritualidade Fala Que você Tem um coração Bom Por isso Está estendendo A mão Para Te corrigir Em determinadas Situações Os traumas Estão Indo embora Da sua vida Porque você É uma pessoa Boa A espiritualidade Acredita No seu potencial E por isso Está trazendo Para você Uma pessoa Para retribuir Esse amor Que você tem Tá Ou outras situações É que a espiritualidade Por você Ser uma pessoa Boa E está Trazendo Paz No seu relacionamento Amor Ou na possível Reconciliação Mas aqui O que é falado É o seguinte Os traumas Estão indo embora Eles insistem Eles insistem Em falar Dessa forma Que os traumas Estão indo embora E eu não sou bobo De não dar o recado Certo Aqui fala De recompensa Da espiritualidade Para você Houve um juízo Final Você foi avaliada Ou avaliado E você passou E a espiritualidade Agora está Estendendo a mão Nossa Estou todo arrepiado Aqui gente Caramba Você Vou falar Como está sendo É isso que eu falo Não é só Lecarte É você ouvir Os seus guias Aqui está falando O seguinte Seus choros Vão acabar Tá Seus choros Vão acabar Vou falar Três situações Aqui A inocência Vai ser comprovada Tá Você vai ser Inocentado Ou inocentada Para quem é Vai entender Para outras situações O que é seu Volta para a sua mão O que foi tirado Injustamente Volta para você E aqui fala Que a espiritualidade Está te abraçando O seu mentor espiritual Está te abraçando Entenda De uma vez por todas Você é uma pessoa Que tem espiritualidade Para você Que foi Muito Muito Isso aqui Foram abandonado Ou abandonado Não tiveram Uma boa infância Ou não foram A pessoa preferida Dos pais também A espiritualidade Fala que você Está sendo abraçado Ou abraçada Outras pessoas Aqui perderam Alguém que amava Muito Tá E esse espírito Pede para descansar Pede para você Deixar ele Ou ela Embora Não ficar Chamando Não ficar Lembrando E pede Para você Viver E fala Que a melhor Maneira De você Trazer Felicidade Para ele Ou para ela É você Viver na sua Vida É você Seguindo A sua missão Nesse planeta Nesse mundo Que nós estamos Tá bom Aqui fala Simplesmente Que Você Está com a razão Olha que coisa linda Né gente A carta nove De ouros Fala Que vem Um momento Favorável Para você Você Está no caminho Certo Para alcançar O seu objetivo Você vai colher Tudo que é seu Por direito A espiritualidade Fala que você Está com a razão Seus mentores Estão do seu lado Deus Está contigo E você Está com a razão Seis de paus Seis de paus Fala que Você está No caminho certo Para realizar O seu desejo Por que que eu falo As cartas gente Porque se você Abrir a internet Claro que não é só Dessa forma Se você abrir a internet E pedir o significado Da carta Você vai ver Que é o que eu estou Te dizendo Além de ouvir os guias Claro que a gente Estuda também Só que eu estou Falando para você A vitória Vem para a sua mão A vitória Está chegando Para você Desejo de realizar Sucesso Movimentação Que vai te trazer Triunfo Conquistas Materiais Movimentação Liberdade Renascimento A carta da torre Fala Muitos de vocês Tiveram Tiveram Realmente Muito Por baixo Algo Algo que você Perdeu Mexeu muito Com você Seja material Seja espiritual Seja amoroso Só que aqui A torre Está sendo Reconstruída Só que agora Com mais Estabilidade Dez de ouro A torre Está sendo Reconstruída Chance Reais Na área Amorosa Chance Reais Na área Financeira Reestrutura Reconciliação Recomeço Relacionamento Estruturado Estabilidade Familiar Mães Que não falavam Com filhos Filhos Que não falavam Com mães Familiares Que não se falavam Você Vai ter Novidade Na sua vida Azar no amor Vem a sorte No amor Você que foi julgado Julgada Você que teve Sua liberdade Privada De alguma forma Você que fizeram Maldade Com você Te deixaram Com trauma É engraçado Eu vejo energia Aqui de pessoas Amarradas É muito estranho Isso né Ou pessoa Meio torturada Não sei te explicar O que que é isso Mas aqui fala Que você está Sendo abraçado E aqui não vou Mais além Tá Olha Todo arrepiado Maria Padilha Fala também Aqui Que ela está Do seu lado Muito próxima A você Te tirando As dores Salva os caboclos Salva a espiritualidade Muita luz Pra você Pra você Especialmente Que viu Esse montinho Aqui Me chama Que eu vou Passar um banho Pra você E gente Acredita no Igor Aqui Apesar de tudo Somos amigos E a minha missão Aqui é fazer Isso que eu estou Fazendo aqui Agora Sua vida Vai mudar Essas lágrimas Aí Vão ser lágrimas De alegria Nesse momento Eu estou te falando Isso tá Beijo no seu coração Que a espiritualidade Abraça você Abraça a sua alma Traga mais luz Isso pra você Você é uma pessoa Linda Ou lindo Uma pessoa importante Uma pessoa do bem E você vai realizar Seus desejos Ou eu não carrego Uma espiritualidade Na minha cabeça Beijo no seu coração Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal